Olá meu povo Lintaro Express, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Sou Martina Bouchakov e trago aqui o recado da espiritualidade para você Hoje nós vamos trabalhar com três montinhos, o primeiro é a rosa, a segunda é a rosa rosa Pena e a rosa branca, então você se sinta livre à vontade para você escolher qualquer um desses montinhos Eu quero saber de onde você está me vendo, eu gosto muito de saber onde está o público em geral E quero convidar vocês a se inscrever no canal, quem não está inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe, vou falar nomes sobre nomes aqui Vou fazer uma leiturinha mais simples, mas eu gosto sempre de falar nomes sobre nomes, números talvez, cidades O que aparecer aqui para que a espiritualidade mandar para vocês, vocês pegam como sinais Como sinais, como confirmações também Todo mundo, bora tomar posse da luz divina, mentalize, fale, escreva Eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da abundância infinita na minha vida Eu tomo posse da cura e libertação da minha família Você vai tomando posse do que você precisa, mas escreva, escreva nos comentários Escreva no papel do pão ou no guarda, onde você tiver O importante é escrever O outro decreto importante é Eu sou o sortudo e o universo me surpreende Ah, esse é muito bom Mentalize, fale, escreva Amém ou outro, eu sou uma da prosperidade, eu sou uma do dinheiro, eu sou uma da saúde Mentalize, fale, escreva Bora aqui? Gratidão Vamos começar Eu espero que vocês tenham um excelente mês Lembro que esse mês é um mês realmente muito pesado É um mês onde todo mundo faz magias É um mês das magias Fortes, pesadas Então faça agora dia 8 a limpeza do Arcanjo Miguel junto com a gente Ela é coletiva, tá? O link tá aí abaixo E aqui, gente, ó Eu também vou fazer amanhã, mas é amanhã Então tem que correr, porque encerra às 5 horas da manhã 17 horas da manhã do dia 4 Os trabalhos, né? Pro amor Tem adorçamento de relacionamento 47 reais Pepeca brilhante 27 reais Que é pra você ficar espanteante As pessoas vão começar a te olhar Você vai começar realmente a ser mais sensual Chora por mim Pra deixar aquela pessoa lá Um ser de luz Realmente com muita saudade chorando por você E se arrependendo de tudo que te fez Cabeça virada Pra virar a cabeça do ser de luz Adeus rival Nem preciso falar Pode ser Rival pode ser do amor Mas também pode ser pessoas inimigas também Adorçamento de relacionamento, gente Lá pode ser adoçar relação de irmãos Fazer as pazes Tentar fazer as pazes E o amor enlaçado Que é o último Você pode estar junto da pessoa Ou não Pode ser É pra chamar E pra ver os seus anjos de guarda De vocês se enlaçarem Mas tem que correr, viu? Corre As instruções estão todas aí abaixo Então bora começar aqui Quem escolheu aqui a Rosa Rosa Vamos ver que a espiritualidade aqui Quer falar pra você Já tô aqui com alguns nomes Valéria Sandra Rita Malena Não é que você está passando de alguém Cortando alguém Cortando até Amizade Amor Que seja Essa pessoa vem atrás de você Pra lhe pedir perdão Pra tentar ter uma conversa Pra fazer as pazes Tá? Júnior Alberto Silmar Gustavo Anderson Nãos masculinos Que inicia o com a letra J Vou falar sobre os nomes Gente Aqui fala Aqui É Você Tá prestes a arranjar um novo trabalho Ou ter uma promoção Tá? Ou Ou começar a trabalhar por conta própria Aqui Mas aqui fala Se você fala menos Você impede aqui a concorrência Você impede Que pessoas se interessem pelo que você está fazendo Ou se interessem pelo seu cargo Então aqui você tem que É Se preparar para o que você quer Porque você vai ter Mas você precisa fingir que não está interessado Ou que não está fazendo nada Eu vejo dias melhores aqui pra você Com essa carta do sol Dias melhores aqui Mas aqui eu vejo que no trabalho É Talvez você precise até de apoio Para as próximas semanas Ou para os próximos 2, 3 meses aí Que apoio é esse? De estagiário De terceirizados Alguma coisa aqui em relação ao trabalho Pode ser que você que venha seu apoio Para alguém Também, tá? Prestar apoio aqui pra alguém Eu vejo uma nova Uma nova Bem Uma nova energia De você Você vai ficar com muita vontade De ser empresário Ou empresária De empreender Aí vai ter excelentes ideias Vai ter muita garra e força aí Pra empreender Abrir negócio Melhorar seu negócio Levar pra frente Tá? Vejo vitórias aqui no trabalho Vida de trabalho aqui Vitórias realmente mesmo Aqui pra você, tá? Porque muitos aqui Estão atravessando uma fase difícil Com pouco dinheiro Com poucos recursos Mas essa fase aqui acaba Eu tenho uma torre aqui Acabando com essa fase De poucos recursos E aqui você se torna Um rei de copas Né? Eu vejo você É... Em pleno equilíbrio emocional aqui Logo em seguida A melhora de... Sua melhora financeira Porque parece que A escassez financeira Que pode estar na sua vida Tá afetando aqui Até seu humor Estresse Alguma coisa aqui E... Quando começa a melhorar Você emocionalmente Você também fica Muito melhor Vou falar aqui Nome e sobrenome Deixa eu pegar aqui Baralho de Padilha Nome já disse Sobre nome Na masculina Doutor Ricardo Também Tá? Que veio agora Silva Laranjeira Gomes Costa Machado Sobre nomes Que iniciam Com a letra T de Tatu E que iniciam Com a letra S Saco Saco Olha aqui Casamento feliz E casamento Eu não sei como anda Sua vida sentimental Mas vai ficar ótimo Tá? Parece que as coisas Andaram desandando Aqui pra você Mas agora Tudo vai mudar Vejo felicidade Vejo intervenção Até de uma força espiritual Aqui Que tá me parecendo Exu Ou como uma gira Não tá parecendo Santos Anjos Não Tá? É... Pra fazer uma mudança Aqui na sua vida É um renascimento Aqui pra sua vida Eu vejo aqui Que também Muitos de vocês Podem estar tendo Aqui dificuldades Em casa Problemas domésticos Ou familiar Também com uma força espiritual Pode estar com o espírito Obsessor Até na casa Limpar a casa Com água de anil Não esquecer De quando limpar Botar É... Um tampão Um esparadrapo Que seja No seu umbigo De quem for limpar Aí tira só no banho Tá? Tem uma que mais informações Eu tenho aqui Olha Vida sentimental Casamento Que seja Que quem tá solteiro Vai arranjar alguém Pra casar E vai casar muito rápido E quem tá mal Um relacionamento aqui Melhora Quem tá em triângulo Aqui Eu vejo as coisas Mudarem em relação Ao triângulo Não será mais um triângulo Será uma dupla Pode ser que você saia Do triângulo Ou alguém saia Do triângulo Tô vendo aqui Tá? Esses recados aqui Que... Que tão mandando Passar Gente E lembrando Lembrando Que dia 8 É a nossa limpeza Não deixe de fazer Os espíritos Aí tão rondando Né? O mês de novembro A gente tem que estar Fortalecido Por isso que eu escolhi Miguel Pra nos defender E proteja a sua família Seus filhos também E trabalho Aqui para A... Para o amor É amanhã E se inscreve Até as 17 horas De amanhã Somente até as 17 Hein? O adoçamento Pepeca brilhante Chora por mim Cabeça virada Deus rival E amor enlaçado Você pode fazer Quando você quiser As regras estão abaixo Na descrição do vídeo Vamos ver aqui Cuidado aqui Na energia de vocês Que Vocês tem alguém aí Querendo Muito o seu mal Uma pessoa muito invejosa Tudo que você bota na mão Tudo que você conquista Tudo que você tem Quem você é Essa pessoa aqui Ela inveja você Então muito cuidado Com o que você fala Você precisa Parar de falar Deixe de falar Alguns de vocês Vão engravidar Tá? É... Ah Martino Que eu não posso Lógico Quem não pode Não pode Gente Vamos que muitos Vamos que todos Muitos de vocês Vão engravidar Ou tem alguém Muito próximo a você Que já está gravidinha E você não sabe Que você não sabe Se você estiver grávida Só conte Depois do terceiro mês Antes do terceiro mês Se você contar Você pode Aqui tem um invejo Aqui de alguém Que pode fazer Com que Que haja perda Dessa criança Então Por favor Só conta Depois do terceiro mês Quem vê cara Não verá Ninguém está no coração De ninguém Ninguém está no coração De ninguém Tá? É... Aqui também eu vejo Que você vai ter boas folheitas Em relação ao que você já faz Há muito tempo Já vem fazendo Há muito tempo Já vem querendo Há muito tempo Já vem lutando Há muito tempo Então eu vejo aqui sim Tem uma criança Um jovem Um adolescente Aí na sua energia Pode estar na sua casa Que pode estar mexendo Com coisa errada Que tanto pode ser virtual Quanto na escola Na faculdade Ou na rua Com os colegas Não sei Tem algo errado aí Tem algo Aí É... Errado Que não está certo É assim Fala Eu vejo o povo Vamos assim Amor de... Né? Então pronto É... Então preste atenção Nisso aqui Tá? E a pessoa que é invejosa É uma mulher Né? Só pra fechar aqui Pra você Beleza? Então deixe seu like Agora Compartilhe Vamos agora Para o segundo montinho O segundo Dar o montinho Da pena E eu peço a vocês Que Façam logo A inscrição Do Arcanjo Miguel Porque as vagas Estão terminando Né? Que só tinha separado 50 vagas Aí eu botei Mais 50 Gente Então por favor E quem se inscrever Pela Hotmart Pode fazer Junto A do De Laura de Vandeixa No mesmo dia Que tem a sua opção Tá? Então bora aqui Ok Gratidão a você Vamos para quem escolheu Aqui a peninha Olha Aqui Eu vou falar Para muitas pessoas Que moram Numa cidade Que começam Com a letra I I De Iguaçu De Itabuna De Léus Sabe? E que como eu já estou Afinal Colocar nomes Sobre nomes E eu não vou Entender não Primeira carta A gente está Com o cachaleiro De paus Eu vejo você Se arriscando mais Para conseguir Melhorar Sua vida financeira Até mesmo Se quiser um dinheiro Emprestado Um dinheiro no banco Ou um trabalho Diferente aqui Eu vejo você se arriscando De qualquer jeito Olha Eu vejo uma energia Eu preciso me tirar Dessa situação Eu preciso tirar A gente Dessa situação Eu vejo aqui Você tomando providências Tanto para a vida amorosa Quanto para a sua vida financeira Você não vai aceitar mais Do jeito que está Né? Então aqui Principalmente para trazer de volta Alguém aqui Que se afastou aqui Dos seus caminhos Do seu amor Olha eu vou agir Enquanto ainda há tempo E é verdade Aja enquanto ainda há tempo Aqui Eu vejo Que você agora Tem um novo pensamento E você pensa assim Eu não quero mais nada Além do que eu mereço Ou a quem A verdade A quem do que eu mereço Entende? Você não vai se submeter Mais a situações A humilhações Não Eu não mereço isso Eu quero o que eu mereço Eu mereço uma vida boa Próspera Felicidade Então eu vejo Você indo em busca Né? E aqui doa quem doe Doa quem doe Tá? Me poupe Tipo isso Me poupe Já fiz tanto Agora vou cuidar de mim Quem quiser que se laça Estou vendo muito Essa energia aqui Eu vejo você se conectando Com a espiritualidade E acreditando E tendo fé Né? Porque lá Tem gente que não tem fé Mas aqui eu vejo você com fé Olha aqui Rainha de pau Estou dizendo Você se conectando Você fazendo até Suas bruxarias Suas simpatias Com a mão própria Com você mesmo Principalmente aqui Para trazer alguém Que foi embora Principalmente Por isso aqui As magias de amorzinho Aqui Para quem foi embora Pode ser o amor enlaçado Aqui A cabeça virada Também Junto Que é pra Essa pessoa Mudar de pensamento Aqui E vir até você Ok né gente Deixa eu ver mais aqui Duas cartas Vejo aqui que Você Passei por tudo Que tinha que passar Agora eu vou Minha guerra é outra O aerofante Você quer construir Eu não quero mais nada Para tirar de mim Eu quero construir Construir uma nova vida Construir coisas boas Construir coisas melhores E aqui de novo Uma carta de defesa Quem quiser Que venha Querer me atrapalhar Eu vou passar por cima Tipo isso Porque agora Eu vou em busca Dos meus ideais Né Eu tô vendo assim Você realmente busca Por quê? Porque aqui Existe Uma Vou parar de me lamentar Uma Um sentimento assim Vou parar de me lamentar Vou parar De sofrer E vou Olhar agora Para frente Para construir Para mudar Uma situação Vou falar nomes aqui Já peguei o baralho de padilha Então por isso que eu digo Gente Quer mudar a situação Vamos fazer trabalho Espiritual A gente vai mudando Esse é coletivo Seu nome vai dentro Do trabalho E limpeza O que é mais importante De tudo Limpeza Dia 8 de novembro agora Principalmente nesse mês Que é o mês de novembro Que os espíritos têm aí A autorização Para vir para cá E também Minha gente Quem quiser trabalho Individual Com o seu churro Me passa o e-mail Tá? Deixa eu botar o e-mail Aqui na tela Me passa o e-mail Consulta de cartas Também me passa o e-mail Me passa o e-mail E aí Eu te dou Todas as coordenadas E segunda-feira É Surgiu Segunda-manhã Surgiu mais uma vaga Para a gente do outro Quem precisar Só entrar em contato Com a minha De partilha aqui Parou aí Um segundo O que você quer falar aqui Márcio Almi Arnaldo José Chico Olha Eu estou vendo aqui Muitos de vocês Fazendo magia Aqui de união E para trazer alguém Para dentro de casa Tá? Fazer as pazes Aqui Ou para trazer alguém Dentro de casa Vai dar certo sim Aqui também Eu vejo Magia de amor Aqui Magia de amor Aqui para trazer Alguém que está Fora de casa Para você Tá? Alguém aqui Que não está mais com você Não frequenta mais sua casa Ou não está mais Em sua casa Ou na sua família Mas aqui fala Que você vai ter Boas notícias Alguém que você Aguarda Vai dar um oi Sumida Oi sumida Alguma coisa Muito em breve Isso vai acontecer Aqui E aqui fala Que alguns de vocês Estão com problemas Aqui Ó Justiça que está parada Ou até mesmo Problemas de equilíbrio Ou seja Estou caindo demais Estou desequilibrando Estou fumando demais Estou bebendo demais Estou comendo demais Tudo isso aqui É porque fizeram Algum tipo de trabalho Espiritual para você No centro da sua leitura Está aqui a carta da magia Então nós temos aqui Situações Em onde a magia Pode trazer benefícios Para você Mas existe também Uma magia feita aqui Que está enrolando A sua vida Está travando um pouco A sua vida Por isso que eu bato Na tecla da limpeza Nós precisamos fazer a limpeza O tempo inteiro Né? Vamos ver mais aqui Gratidão Vamos ver aqui Ok Realmente aqui Seus problemas de vida amorosa Que vão terminar Eu sei que muitos Estão passando aqui Por problemas Aqui Ó gente Parece que O amor da vida de vocês Vocês já conhecem Já há algum tempo Tá? Eles podem ter havido aqui Eles já podem ter feito Parte aqui da sua vida E para outros não E aqui fala Que você está fazendo Não tirar algum tipo De energia negativa Um espírito obsessor Que tem roubado aí O que é seu Né? Desde energia Até amor Ou o que seja Mas precisa fazer Um corte Aqui Porque tem uma interferência Espiritual aqui Que está realmente Fazendo um corte Eu vejo vocês Muitos de vocês Separados do grande amor Da vida de vocês Mas vocês vão ver Que vocês vão voltar Com este grande amor É, pelo menos Foram essas mensagens Aqui que pediram Para passar para você Você vai se inscrever No canal Deixar seu like Todas as informações Estão abaixo Para quem quiser fazer Principalmente a pepeca Né? A pepeca brilhante Né? Que são as mais pedidas Pepeca brilhante O amor é lançado Tá? Então É só aí Ver Ler direitinho Fazer como manda Aí Ok? Então beijos E até agora Vamos Já fizemos o primeiro E o segundo Agora vamos fazer O terceiro pontinho Que é o da rosa branca Então você pode escolher Até mais uma Sentindo o coração Sim Vamos aqui Não tem mais nomes Tá? Só os nomes Que eu dei aqui Não tem mais nomes Não tem Para este montinho Só o que eu disse Aqui Rosa branca Algum de vocês Precisam Falar com alguém Que estão fora do Brasil Falar alguma coisa Falar sobre o que? Falar sobre uma tristeza É algo que está te incomodando Não está deixando você bem Então você precisa falar com essa pessoa Que está fora do Brasil Não é para todo mundo Então tem algo lhe incomodando Fale com a pessoa Faça uma mensagem Fala assim Amiga Amigo Filho Filha Meu pai e mãe Meu amor Que está me incomodando aqui Eu estou com o coração apertado Por isso E isso Aqui também está pedindo Para falar com a Valter Valter Não se preocupe Que o que é seu Volta para a sua mão O carro Três de espadas E quatro de poucos Gente, olha só Aqui você tem duas opções Entre ficar esperando Algo Ou alguém Ou seguir adiante Seguir um novo caminho Se você ficar esperando aqui Você vai sofrer Porque O tempo dessa espera Pode se delongar muito Até que aconteça Você paralisar a sua vida Ou nunca aconteça Então a espiritualidade Fala assim Pegue seu carro Se pique E esse carro Que eu estou falando aqui Logicamente que não é É tipo assim Pegue seu bonde Não é um carro Que fala Toque sua vida adiante Eu vejo aqui Muitos de vocês aqui Têm medo de sair da situação Piorar Falar que não, não, não Você não precisa ter Ter medo de sair da situação Toda mudança Ela é benéfica E quando a gente pensa Que fez uma merda Ou que mudou para pior A gente ainda pode ter A opção de voltar atrás Tá? Ou de fazer diferente Mas aqui, olha A modificação Que você pode fazer Na sua vida Vai dar muito certo Eu tenho aqui A imperatriz Tá? Então você não precisa ter medo O medo só vai paralisar você Você precisa se empoderar Você precisa Se determinar Algo que você está com medo de fazer Não faça Não tenha medo Falar aqui também para Raimundo Para Gilson Para Gabriel Para Felipe Para Reinaldo João Eu vejo aqui que Ah Esse sentimento de solidão Esse sentimento de Posso até cheir de gente Do meu lado Mas me sinto só Aquele sentimento assim De auto-reflexão De balanço de vida Aqui vai acabar Tá? Porque está até trazendo Uma certa tristeza Ou pode vir trazer Uma certa tristeza Aqui para você Eu vejo você Se empoderando E tendo novos comportamentos Aqui Novos comportamentos Você é mais forajoso Mais forajoso E essa é a sua coragem Que vai te levar Para um outro patamar Você fala aqui Não tenha medo Aqui Começa a se divertir Você vai ter muito O que comemorar Aqui a carta do diabo Aqui mostrando Que você vai começar A transar bastante Quem está aí Sem transar Vai começar Até tomar umas E tomar todas Eu vejo aqui Você extrapolando Também aqui Até nas suas diversões Nas suas comemorações Mas Nessa fase Da sua vida Neste momento de vida Vai ser benéfico Para você Por quê? Isso não vai durar A vida toda Mas é a fase Que você está precisando Porque aqui Você estava em falta É o que estava faltando Para você E chega Para você Entende? Aqui eu vejo Você mais comunicativa Mais comunicativa Você falando E você também Mais equilibrado Equilibrada Assim Emocionalmente Financeiramente Porque aqui eu vejo Você distanciando Se distanciando Das pessoas Não Não vai mais se distanciar Você agora vai Se aproxegar Vai agregar Entende? Então vamos Nomes masculinos Iniciados com a letra O Eu tenho aqui Cíntia Sabrina Eliette Conceição Silvana Júlia Gil Nomes femininos Que iniciam com a letra M M De moça Eu tenho um De sobrenome aqui Cunha Cunha Alencar Maldonado Silva E nomes que iniciam Sobrenomes que iniciam Com a letra P Caminhos que abrem Aqui para você se relacionar Para você casar Para você se unir A alguém Para você namorar E aqui E aqui também tem Caminhos abertos Para alguém do passado Voltar para a sua vida Os caminhos estão abertos aqui Principalmente aqui Que eu vejo que você sofreu muito Com o afastamento dessa pessoa O afastamento de alguém Realmente Há um sofrimento Mas não é qualquer pessoa não Tem caminhos abertos Se você vai aceitar ou não Você A gente não só tem um amor na vida A gente teve vários amores Então assim Pode ser que um desses aqui Venha voltar para a sua vida Seja até um amor de infância Tá? E veja que você é muito feliz E aqui Aqui suas tristezas Elas têm dia Tem dia e hora Para acabar Porque essas suas tristezas Ou melancolia Estão trazendo dificuldades No seu caminho Mas vai acabar Porque seus caminhos Se abrem E saem tanto as dificuldades As dificuldades no caminho Quanto aqui Os embaraços Que tem a embaração E as dificuldades aí Né? Vamos pegar aqui o baralho Cidão Então Faça a limpeza do arcanjo Miguel Não estou brincando Não é brincadeira Faça Mãe e pai Escreva seus filhos Escreva Escreva seus filhos E outra coisa Não deixe de fazer Que é amanhã Dia 4 Só escreve até as 17 horas Adoação e relacionamento Pode ser para amizade Também Pode ser para familiares Pepeca brilhante Para você ficar Estonteante Todo mundo te olhar Todo mundo Querer ficar perto de você Você vai ver Você vai ver Você vai te olhar diferente Chora por mim Fazer aquela pessoa assim Que te fez sofrer Ela agora que vai sofrer Cabeça virada Para virar a cabeça De alguém aí para você Adeus rival Pode ser Adeus inimigos também E amor enlaçado Você pode estar junto Pode estar separado Aqui o amor enlaçado É para unir os anjos de guarda De vocês Tá? Então bora aqui Os valores são simbólicos Pode fazer quantos você quiser Está tudo aí abaixo Na descrição do vídeo Mas corre Corre O que é que eu tenho aqui Alguns de vocês vão fazer algum tipo de trabalho em casa Aqui Vão exercer um trabalho em casa Por mais que você trabalhe fora Ou que você seja aposentado Eu vejo você trabalhando Pode trabalhar até pela internet aqui Como assim Eu tenho vários alunos Que no curso de baralho cigano Porque eles trabalham fora Mas quando eles chegam em casa Eles trabalham em casa Fazendo consultas de cartas Né? Eles são cartamantes Né? Então Pode ser alguma coisa sim Que você também vai fazer em casa Ou então bolos Agora chega final do ano Panetônio Alguma coisa aqui Eu vejo um trabalho doméstico aqui Para ganhar dinheiro aqui Nível doméstico aqui Eu vejo aqui Você se afastando de pessoas Pessoas aqui Que realmente hoje Não fazem mais sentido para você Porque vocês são muito diferentes Né? Muito diferentes E você vai perceber Eu não posso mais estar andando com essa pessoa Estar lidando com essa pessoa Porque eu não sou muito diferente Eu estou falando de amizade De parentesco Não estou falando de amor não E aqui também, ó Seus caminhos se abrindo aqui Eu saio bem aqui Ó Onde estão todos os caminhos Está sorte vindo para você Seus caminhos se abrindo Muito cuidado Porque alguns aqui Podem Querer deixar o trabalho Logo no próximo ano Janeiro ou fevereiro Tá? Muito cuidado Por que cuidado? Porque não está na hora Não está na hora De deixar o trabalho não E aqui eu vejo Outras pessoas Você conhecendo Outras pessoas E indo para casa De novas pessoas Chamando novas pessoas Que vêm de casa Você mudando Assim a sua forma De se relacionar Com as pessoas Que você se relacionava Eu vejo você cortando Por isso que tinha Aqui o corte E você querendo se relacionar Com pessoas aqui De valor De valor Não é de dinheiro De valor Tenha caráter Né? E que você possa Até confiar E contar também Né? É isso minha gente Gratidão Não deixa de fazer A inscrição No Arcanjo Miguel Dia 8 Esse mês é um mês Muito perigoso Embora trabalhar aí Na magia do amor O link Daí abaixo E as informações Também Um beijo Um beijo Cheiro Uma cheve Vocês fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau